Que alegria poder compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus com você, seja muito bem-vindo a este vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Salmos, Salmos 139.1 Este Salmo que é maravilhoso, muitos amam, tem ele como Salmo preferido, eu gosto muito desse Salmo também foi considerado a coroa de todos os Salmos, é lógico, o texto dele é profundamente impactante e isso que nós vamos compartilhar hoje você encontra em qualquer Bíblia, desde a mais simples até a mais luxuosa e a disponibilidade das Escrituras é poder de Deus. Vamos ler? Salmos 139.1 Senhor, tu me sondas e me conheces. Se fosse eu ler esse Salmo todo e trabalhar ali todo, provavelmente neste vídeo não daria e nem em quase todos os vídeos que nós possamos gravar, porque é muito profundo. Vamos focar apenas no Senhor, tu me sondas e me conheces. Para conhecer alguém nós temos que caminhar com essa pessoa, precisamos conviver. Minha avó falava uma frase que eu acho muito importante para a gente retratar aqui, para você conhecer uma pessoa você precisa comer um quilo de sal com ela. É uma expressão antiga, mas que vale muito. Conhecer vem com conviver, viver ao lado, viver com. Eu lembro que eu conheci a Amá através de ouvir falar, através da tia dela, e ela falava para mim, olha minha sobrinha, olha minha sobrinha, e então eu conheci ela de ouvir falar, mas conhecia distante, eu achava ela bonita, achava ela legal, achava as características que a tia me descrevia boas e agradáveis. Mas hoje eu já estou há mais de década com a Amá, e eu percebi que ela é muito, mas muito, muito, muito mais profunda no seu amor, no seu cuidado, do que aquela pessoa que eu conheci de ouvir falar. Aquela era só minha paixão, sabe, apaixonite. Hoje eu entendo e conheço ela, conheço as fraquezas, conheço quando ela fica bravinha, conheço o rosto dela. Eu sei quando ela está brava só de olhar, ela pode não dar expressão nenhuma, eu conheço ela. Como ela me conhece, ela sabe o que me deixa chateado, ela sabe o que me deixa bravo, ela sabe o que me deixa feliz. E assim nós vamos convivendo e conhecendo um ao outro, e vamos ajudando um ao outro. Quando a palavra de Senhor, tu me sondas e me conheces, não parece que essa palavra sondas soa como um Deus que fica espiando, sabe? Fica olhando assim de longe, não, mas não é isso. Essa palavra sondas, ela é muito mais profunda, é extraindo. Extrai de mim, conhece o meu eu, minera o meu coração. E aqui nessa expressão minerária, eu trago pra você que o Senhor, neste texto de Salmos, é o mineiro, é o minerador do nosso coração. Vendo algumas cavernas de mineração, e alguns estudos sobre mineração, alguns vídeos também, ouvindo alguns mineradores falar, você começa a ficar impressionado sobre a arte da mineração, que muitas vezes é feita de forma desumana, mas é uma arte, é algo impressionante. Primeiro que quem olha uma caverna, acreditar que tem minério ali, é muito da esperança, é muito da, sabe, do acreditar somente, da fé. E eu quando comecei a olhar isso, eu vi quantas pessoas passam por diversos lugares que poderiam ser minerados e não mineram. As pessoas não querem entrar numa caverna de mineração porque ela é perigosa, porque ela não ostenta nada. Do lado de fora ela não tem valor nenhum, mas ela abriga lá dentro pedras que podem ser valiosas, que muitas vezes, de uma vez, pode mudar a história do minerador. Isso eu estou falando da contextualização do minerador. O Senhor é o minerador do nosso coração. Quem viu o valor em nós? Ninguém. O mundo olhou e viu em nós terras comprometidas. Viu em nós lugar para não semear. Viu em nós o risco de desabamento. Não quis buscar nada em nós, até você mesmo. Se olhasse a sua vida hoje, o seu passado, talvez tudo o que você fez até esse momento, você entraria numa caverna do seu coração com risco de desabamento, com risco de desistência, com risco de morte para salvar você mesmo? Provavelmente não. Quando eu olho o meu passado e vi quem eu fui, jamais eu entraria lá para salvar quem eu sou hoje. Mas o Senhor decidiu entrar na caverna do nosso coração, sondar a caverna do nosso coração do mais profundo, para extrair o melhor de nós e quanto mais fundo você chega, na extração, na caverna do minério, mais chances de encontrar preciosidades. O Senhor foi entrando no seu coração, no meu coração, cavando profundo, tirando a sujeira, colocando estacas, preparando o caminho, cada vez cavando mais, não perdeu a esperança em nós, semeou em nós a vida que nós não tínhamos, semeou em nós a fé que nós não tínhamos, a graça que nós não tínhamos, a chance que nós não tínhamos. Até começar a extrair o melhor de nós, exatamente nos momentos mais difíceis da nossa vida, que o Senhor extrai o melhor de nós, é exatamente na nossa fraqueza, que é semeado força em nosso coração. O Senhor nos sonda e nos conhece. Ele conviveu com o pior de nós, para extrair o melhor de nós. Ele conviveu com os lugares mais escuros do nosso coração, para que fôssemos luz. Ele conviveu com o mais sem gosto da nossa vida, ou com o pior gosto possível, para que sejamos sal para este mundo. O Senhor extraiu o melhor de nós mesmo, que nós estejamos nesse mundo perdido. Muitas vezes cegos, Ele nos deu visão. Eu quero ler para encerrar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece você. E se há alguma caverna desistida no seu coração, o Senhor te sondas e te conhece. E em 2 Timóteo 2, 19 diz assim, Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor.